Bolo de fubá fofinho. Olha que fofura, aí você faz rapidinho. É um ovo, um copo americano de leite, um copo americano de farinha de trigo, um copo americano de fubá, quatro colheres de sopa de óleo, uma colher de sopa de fermento em pó e um copo americano de açúcar. Você bate tudo, mistura bem, coloca na forma preferida e coloca passar até ficar bem dourado assim. Depois deixa esfriar e aí é só mandar para o abraço. Se você gostou, curta, compartilha, comenta e siga o meu canal. Até mais!